oi gente tudo bem bem vindo ao meu canal fala oi pessoal hoje nós vamos fazer compras no mercado e eu fiz uma enquete no instagram se vocês queriam que eu filmassem e vocês falaram que sim eu resolvi levar vocês com a gente pra ver tudo que a gente compra enfim tudo que a gente compra no mercado para o nosso mês e nós estamos indo no subscub, os bebês ficaram na escola para a gente poder fazer a compra mais tranquilo, comparar os preços e é isso, se vocês quiserem ver o que a gente compra, quanto dá a nossa conta no mercado, não sai daí gente vamos começar aqui pela parte do shampoo e condicionador, aqui tem essa promoção de 45 reais 46 né com esse shampoo e condicionador aqui da pantene ele é grande tem um litro de shampoo e um litro de condicionador 45 reais os dois eu costumo sempre comprar o alce que eu gosto muito mas tá muito caro hoje então vou pegar esse mais baratinho o alce tá 76 reais ó 77 reais só o shampoo ou só o condicionador esse daqui tá 46 o shampoo e o condicionador então vamos economizar né gente olha isso o mercado já tá todo de natal ver se eu posso olha que coisa mais linda meu deus do mickey olha que lindo só que cem reais gente seis enfeitinhos desses cem reais é linda lindo mas não na 25 de março deve ser mais barato ó guirlanda olha que linda a guirlanda tá 150 e isso daqui árvore de natal aqui 300 reais eu nem acredito que já é natal sério olha gente que coisa mais bonita olha que graça ai eu piro aqui eu tenho vontade de comprar o mercado inteiro sério 70 reais a almofada a gente passa de dente 14 reais com 6 da colgate quanto que é 399 gente de criança eu vou pegar um pouco da huggs da turma da mônica ele tem 600 ml ó é grandão dura bastante tempo e tá 15 97 e o sabonete a gente vai pegar isso aqui da johnson que vem quantos 6 por 15 e 69 produtos de limpeza que a parte mais caro tem esse aqui veja que é um só né tem um litro 11 reais e se pegar dois dessa embalagem aqui ó sai 17 reais os dois então sai mais barato pegar dois do que pegar um né 3dc 15 reais eu vou pegar esse aqui também produtos de limpeza usa muito então compensa sem pegar de 3 é só pé como que não de detergente 10 reais um pacote com 6 cada um tá marcando aqui ó cada um sai 1 e 67 acho que tá tá bom né tá no preço ai vou pegar 36 aqui no sábio tem uma marca própria que essa members marca e as coisas delas são boas pelo menos tudo que a gente pegou até hoje é bom né sim e essa água sanitária de 5 litros tá 850 a gente vai pegar ela a gente a pior parte aqui ó olha o tanto de pão e olha que delícia e ele tem uma fabricação próprio tipo um caseiro bolo e é uma tentação mas eu estou de regime e vou resistir mas que é uma delícia eu agora é natal já tem panetone e eu amo chocotone tem vários olha frutas e trufado enfim mas eu vou resistir não vou comprar nenhuma besteira e nem um pouco a gente falar que não ia pegar nenhum pão né mas eu não resisti olha esse pão é tão caseiro e ele é bem fofinho tá vendo peguei só pra tomar café também ó eu vou pegar esse requeijão aqui esse do catupiry tá 14 reais e aqui do lado a gente tem um de 8 reais dessa marca aqui ó eu falei pra vocês eu já peguei members mark que é a marca do santo e é boa como é bom eu vou pegar porque eu acho que com comida não dá muito pra economizar mas como a marca já conheço e que é boa é metade do preço então vou pegar dessa marca não vou mostrar tudo 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 que eu pego pra vocês porque senão o vídeo vai ficar gigante né mas peguei alguns danoninhos aqui peguei esse danete que vem 8 e danoninho de morango de frutinha para os bebês é uma tentação vir no mercado quando você tá querendo capítulos viu que ó isso não é fitch gente legal daqui que tem um monte de coisa diferente olha esse macarrão preto ó ele é um espaguete é esse nome nem sei falar também não sei de onde que é só vê se a gente tá aí da itália ó massa artesanal italiana olha que lindo imagina um prato aqui com esse macarrão que lindo que não fica eu não sei o gosto né não sei se é bom mas deve ficar é um macarrão preto com molho branco nossa deve ficar lindo que diferente pra fazer recheado tá vendo imagina que lindo que delícia esse aqui também ó é italiano já que eu acabei de descobrir tem um arroz de 2 quilos olha eu não sabia que existia eu achei que só tinha 25 e de um quilo e tem de dois que pra gente é ideal né porque em casa a gente não come muito não utiliza muito muito arroz então é o ideal a gente faz carne faz um uma carne assada e nem faz arroz só faz salada né e aí a gente daqui de dois quilos achei top 5 reais só pra gente dois quilos no mês eu acho que é o suficiente vou pegar esses bolinhos prontos da flashman que eu não sei fazer boa vou pegar um de aipim e um de chocolate 5 reais cada um dos dois e olha as coisas que tem aqui ó panqueca olha isso panqueca americana a massinha pronta que mais tem essa pasta de amendoim também é bem americana né é esse xarope pra colocar na panqueca na verdade e também a gente achou aqui ó essas cápsulas da como é o nome starbucks ó eu peguei uma pra provar eu nunca tomei eu sempre pego a do outro gosto mesmo e aí eu peguei essa daqui de caramelo pra provar depois eu conto pra vocês é bom olha que coisa mais linda olha um pufizinho com pés de madeira tem esse azulzinho e esse bege olha que lindo gente 129 reais eu amei achei lindo 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 olha quanta coisa linda pra casa olha 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 esse relógio que lindo pronto gente acabamos as compras estamos indo pro caixa pra pagar vamos ver quanto que vai dar né daqui a pouco eu mostro pra vocês mas olha esse carrinho em qual time vocês são a gente começa toda organizada né colocando tudo bonitinho no final ó olha a situação tudo misturado comida com produtos de limpeza enfim vamos para o caixa agora pagar porque já tá na hora de buscar os bebês e aí pronto gente já saímos do mercado já pagamos assim que chegar em casa vou mostrar pra vocês a notinha e o valor total da nossa compra e olha quem tá aqui olha quem tá aqui olha quem tá aqui foi o pessoal olha o pessoal pessoal tchau eu já cheguei da escola fala é eu cheguei da escola beijo manda um beijo então beijo uau lindo acabei de chegar em casa já tirei tudo da sacola eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou ó essa foi a nossa compra tudo que tá aqui em cima da mesa e eu vou mostrar pra vocês um por um começando aqui pelos produtos de limpeza né é de efetante 5 litros uma candida também de 5 litros e um amaciante também de 5 litros aí a gente comprou esse trio aqui da veja esses outros dois de limpeza pesada também da veja um fardo de detergente esse shampoo aqui da ruggs para os bebês toalha né de mesa como que é o nome? toalha descartável esse kit que eu mostrei pra vocês da pantene com shampoo e condicionador esse fardinho de pasta de dente que vem 6 cotonete esse outro fardinho de sabonete da johnson que também vem 6 essa é a parte de higiene pessoal e de limpeza né aí vim daqui pra esse outro lado eu comprei um fardo de água com gás um fardo de coca cola um fardo de chá desse que eu amo da Lipton dois vinhos frisantes da Lunai da Saltom três quilos de açúcar miojo de esse fardinho aqui que vem cinco de miojo um de galinha e um de carne um quilo de feijão dois quilos de arroz um quilo de queijo ralado da vigor aí comprei dois desses fardinhos que vem três molhos de tomate da Salsareche dois uma embalagem dessa de farofa da Yoki um saco de bisnaguinha que eu dou pros bebês dois bolinhos desse da Flashman um de chocolate e um de aipim comprei uma cápsula dessa daqui da Dolce Gusto de café e uma da Starbucks que eu adorei primeira vez que eu compro ainda não provei mas eu achei muito legal tinha vários sabores um pack desse daqui de atum com três três sacos de óleo que vem três em cada saco três saquinhos em cada saco cinco creme de leite três leite condensado dois litros desse suco aqui de maçã um azeite dois óleos um desse aqui de azeitona picada pra fazer receita aí comprei uma geleia dessa daqui de pimenta que eu amo e o pãozinho que eu mostrei pra vocês essa é a nossa compra do mês enquanto eu descarregava o carro a primeira coisa que eu fiz foi pegar as coisas de geladeira e guardar porque tá muito calor aqui eu tirei pra vocês verem o que a gente comprou de geladeira ó a gente comprou esse pão de queijo forno de Minas que ele vem um quilo compramos quatro desse só que dois já dei pros bebês comerem então só tem dois agora esse daqui da Nestlé esse requeijão que eu mostrei pra vocês no mercado de 500 gramas esse pedaço de mussarela esse pedaço de bacon aqui da NET que vem oito e um salame e aí gente como vocês viram a gente não comprou várias coisas não compramos macarrão não compramos papel higiênico não compramos leite enfim não compramos algumas coisas né porque eu fiz uma listinha antes de ir no mercado em casa já tinha essas coisas então eu não comprei então assim essa compra é a compra do mês porém tem coisas que vão durar mais de um mês né por exemplo detergente eu não vou usar seis detergentes em um mês né então acaba durando pro próximo mês e no próximo mês eu não preciso comprar algumas coisas e assim vai a gente vai trocando vai comprando o que tá faltando né e também eu não comprei nenhuma carne que eu vou comprar no açougue ou na casa de carne né e também não comprei nada de hortifruti nem legumes nem verdura nem fruta foram só as coisas do armário mesmo produtos de limpeza né e comida essa outra parte eu vou comprar depois se vocês gostarem desse vídeo me deixa aqui nos comentários que eu mostro pra vocês o que eu compro no açougue e na parte de hortifruti eu posso gravar pra vocês se vocês gostarem tá bom agora eu vou mostrar pra vocês a conta quanto que deu a nossa compra vou pegar a notinha peraí peguei a notinha aqui da nossa compra ó tá aqui tudo que a gente comprou né nossa lista de compras e o total da conta foi 742,97 centavos eu espero muito que vocês tenham gostado de participar um pouquinho da nossa intimidade né do que a gente compra no mercado do quanto a gente gasta enfim se vocês gostarem me deixe saber que eu gravo mais vídeos desse tipo e eu vou terminar esse vídeo e vou gravar o outro vídeo guardando as coisas que eu quero mostrar pra vocês como eu organizo meu armário então eu vou terminar esse vídeo e vou começar o outro então já se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito deixa seu like se você gostou do vídeo me segue também lá no instagram que lá eu posto coisas todos os dias e é isso um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau